Olá pessoal, bem-vindos ao canal, manutenção de inverno nessa serecinha aqui, esquecida num canto, como sempre estou dando mole nas minhas plantas, uma coisa legal, um aprendizado, o que acontece? Muito galho saindo, saindo daqui, saindo daqui e ápice, se tornou um ápice, e a árvore gosta de crescer, a árvore não gosta de ir para baixo, ela gosta de ir para cima, e o que aconteceu? Eu coloquei esse galho aqui para baixo, se a seiva toda vai para aqui para cima, não precisa daqui de baixo, aqui, secou, abortou, né? Mandou para o Belalhão, foi para o saco, esse galhinho aqui, então vou estar retirando ele, retirando a armação que já está entrando, e vou ver como é que está, o que eu vou fazer com essa plantinha aqui, e dar uma adubação nela e uma limpeza. Então ficou assim, tirei aquele galho morto aqui, tirei tudo que estava vindo aqui da base para cima, tirei tudo, ficou aqui, esse galho aqui ainda está muito reto, mas não vou passar a arma agora não, vou deixar ela se recuperar, tirei todas as folhas secas, já deixei folha onde eu quero bifurcação, tirei os ápices, deixando poucos, pouquíssimos, para ela rebrotar e começar, eu devo passar esse galho aqui, esse aqui, devorar uma área para baixo para tomar lugar daquele que perdeu. Então a ciricinha, estilo burjinguim, estilo literate, trouxe, aramei e tracionei aqui mais para a próxima, trouxe mais para perto, a única coisa que eu fiz de aramação, ou tracionamento, não aramei mais nada não. Vou estar bolando, tentar fazer um vasinho de cimento, que não tem muita habilidade não, mas vou tentar fazer um vasinho de cimento para gastar menos, né? Eu gosto muito de vaso de cerâmica, mas é muito caro, e vaso de cimento sendo bem feitinho, tem as pessoas que ensinam a fazer na internet, então... Legal, pessoal, mostrando que bonsai não precisa ser caro. Essa mudinha aqui, eu não lembro se foi destaquia das outras, se não foi, vou botar na descrição aqui a data que eu comprei ela, paguei vinte e poucos reais, tudo bem que ela não era assim, mas já tem uns três, quatro anos, e eu fui conduzindo ela, fui entortando e tal, tentaria uma bonita se eu estivesse cuidando melhor. Vamos ver se daqui para frente, desde que eu criei o canal, me inscrevi num curso, ver se eu consigo dar mais atenção às plantas. Então, todo final de semana, reservo o sábado, para estar fazendo essa minha terapia aqui. E, pessoal, se ficaram aqui de paraquedas, tenta cuidar, compra umzinho, compra outro. Recomendo você comprar um prontinho, vai ficar bonitinho, e tentar fazer um de semente, você ir acompanhando, que fica legal, o de um galhinho, que é bacana, você ir acompanhando, igual esse aqui, bacana, ir acompanhando e aprendendo. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo.